E hoje tivemos o prazer de ser convidados pela Jota Nunes a vir tomar um delicioso café da manhã E conhecer o decorado O decorado está fantástico O acabamento nos mínimos detalhes Porcelanato de 80 A integração, a cozinha totalmente integrada com a sala Tudo aberto, com a visibilidade, com amplitude, né? Deu uma amplitude muito boa Está maravilhoso Você que tem interesse em comprar um apartamento Essa é uma ótima indicação Atos Residência está lindo Venha conhecer O decorado está lindo e de portas abertas Para receber você cliente E se encantar ainda mais com esse produto Se inscreva no canal E se inscreva no canal